Ô, Minas, fala uma coisa, todo mundo tem história de cabeleireiro, né? Cabeleireiro. Vocês têm histórias? Porque a gente às vezes sai feliz, entra feliz e sai muito chateada, muito, parece que acabou nosso mundo. Vocês têm essas histórias? Triste. Eu tenho. E quem não tem problema? Eu tenho também. Eu, na verdade, eu sempre fui na mesma cabeleireira por muitos anos, só que ela foi ficando velha e eu acho que ela foi ficando com problema de visão, porque a última vez que eu fui lá, ela quis fazer minha barba e deixou o bigode. Aí eu tive que procurar uma outra pessoa e eu fui no salão meio desavisada, sabe, gente? Aí eu lembro que eu cheguei no salão e falei para a recepcionista, eu falei, eu queria um horário com cabeleireiro. Aí a moça falou, a gente não trabalha com cabeleireiro, a gente só trabalha com hair designer. E eu ouvi essa palavra, eu gastei 200 reais. Claramente, eu estava no lugar errado. Eu não gosto de salão de rico, que salão de rico não tem promoção. A promoção deles parecem umas aulas da anatomia, que é pé e mão, o seu rim. Eu gosto de salão de pobre, entendeu? Nossa, lá é maravilhoso que tem promoção. Que é terça-feira, você faz hidratação, faz pé, faz mão, faz virilha cavada, faz escova, ganha uma pizza, tudo por 20 reais, entendeu? É uma coisa boa. Eu, essa vez, nossa, por Deus, isso é a desgraça. O cabeleireiro veio, eu já estava com a autoestima baixa, eu só queria fazer uma escova. Eu falei, ele falou, moça, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer uma escova. Ele falou, não, vamos cortar. Eu falei, não, não quero. Ele falou, vamos cortar. Eu sou pra vocês, gente, que ó, eu só queria fazer a escova. Eu saí desse salão com o cabelo parecendo pentelho de toba. Eu lembro que eu cheguei no meu prédio, o meu porteiro olhou pra mim e falou, nossa, dona Bruna, a senhora veio de moto? Acho que eu já fui nesse salão também, já fui. Cara, eu tive uma vez uma cabeleireira que ela cortou minha orelha. Ela é aquele tipo de cabeleireira que você chega lá, eu quero cortar só dois dedinhos, ela faz assim, ó. Eu não gosto desses cabeleireiros, às vezes você chega lá e você fala assim, ah, eu quero cortar dois dedinhos. O que você entende? Que é na horizontal. Ah, é, pelo menos que eu acho. Será que não tem a ver com o teu tamanho também? As pessoas falam, é pequenininha, deixa eu... Gente, mas as pessoas... Mas é porque as pessoas... Mas, Carol. Ô, gente, ó. É, te amo, viu? Brasil Grande Elenco, aqui é a Copa da Carlota. Se inscreva no nosso canal, por favor, Comedy Central. Não, 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 não Obrigado.